É, e quem mora na região da Trindade, em parte da Carvoeira, teve que encarar a falta de energia elétrica. A Kelly Borges vem ao vivo para trazer mais informações. Tudo aconteceu por conta de um acidente, que era isso? Exatamente, Polito. Isso era por volta de 4h30 da manhã, mais ou menos, quando, segundo pessoas que moram aqui nas proximidades, ficaram sabendo desse acidente. Eu conversei com muitas dessas pessoas e o que me foi relatado é de que se trata de uma caminhonete, eles ainda não sabem entender muito bem o que aconteceu, mas até me falaram uma questão muito curiosa. Vamos mostrar para cá, Wilson, para quem não está se situando onde nós estamos, estamos na avenida principal do bairro, que é a Lauro Linhares. Aqui é a esquina com a rua Doutor Percy João da Borba. Por se tratar de uma curva, normalmente quando as pessoas estão em alta velocidade, os pneus cantam e eles me relataram que durante a madrugada eles não escutaram esse barulho de pneu, o que significa que a pessoa não estava em alta velocidade. Mas o fato é que ela vinha aqui, exatamente como os carros estão fazendo nesse momento ali o percurso e quando ela chegou aqui, onde nós vamos mostrar para vocês agora, que é onde os profissionais da Celeste estão trabalhando, esse motorista perdeu o controle da direção por algum motivo e bateu no poste. Esse poste caiu, então isso fez com que 1.500 unidades consumidoras de energia, estamos falando de casas e também de comércios, porque aqui é uma rua bastante comercial, do lado de lá inclusive é praticamente só comércios instalados, mas também há muitas casas e principalmente prédios aqui. Então 1.500 unidades ficaram sem luz. Segundo a Celeste, cerca de 98% já foi restabelecido. A gente até conversou com pessoas ali mais para baixo de onde eles estão trabalhando agora e de fato os comércios já abriram, mas isso foi questão de uma hora mais ou menos. Então por volta das 10 horas, 10 e meia, é que esses comerciantes puderam abrir os estabelecimentos e começar a fazer os atendimentos do dia. Agora, os moradores desse trecho especificamente onde esse trabalho está concentrado, que foi onde esse poste caiu, eles ainda permanecem sem luz. Estão desde a madrugada, agora há pouco até saiu uma vizinha aqui desse prédio aqui, ela conversou um pouquinho comigo, confirmei com ela, está sem luz? Ela me disse sim, estamos sem luz. E eu conversei também com os profissionais da Celeste que me disseram o seguinte, eles fizeram todo o reparo necessário para poder devolver essa energia para a maioria das pessoas e nesse momento o que eles estão fazendo é a colocação do novo poste, vocês conferem aí nas imagens, eles justamente colocando esse poste novo. Para não prejudicar ainda mais a situação de todo o bairro, eles devolveram a luz para essas unidades consumidoras, mas esse trecho permanece sem até que eles consigam retirar o transformador que está no poste antigo e fazer a conexão com o poste novo. Então a previsão é que tudo se normalize por aqui, mais ou menos ainda em duas horas. Esse trabalho deve permanecer acontecendo por mais duas horas e aí sim, 100% aqui da região que foi prejudicada vai ter esse fornecimento de luz. Vocês conferem, obviamente, para eles trabalharem essa faixa de segurança que foi colocada com esses cones. Os motoristas desse trecho do lado de lá não estão sendo prejudicados, eles podem continuar passando por aqui de forma cautelosa e a guarda municipal está ali no outro ladinho, como a gente já mostrou, fazendo esse trabalho de orientação para que esse motorista não avance, então ele está impedido de passar nessa faixa onde acontece a concentração desse trabalho. A gente começou essa participação ao vivo falando a respeito desse veículo que bateu no poste e é claro que a gente queria entender o que aconteceu. E aí conversando com os comerciantes, o que eles me disseram? Que esses motoristas, passageiros, aliás, o motorista e o passageiro que estavam nesse veículo, se é que tinha algum passageiro, mas ao que tudo indica sim, eles não permaneceram aqui no local. Quando a polícia chegou, isso foi uma questão de 20 minutos depois do acidente, quando eles foram acionados, o veículo estava aqui sozinho. Era uma caminhonete. Agora, o que as pessoas me contaram também é que esse veículo, logo atrás dele, tinha um outro carro e parece que essas pessoas que estavam dentro dessa caminhonete teriam saído com essas pessoas que estavam no veículo que vinha logo atrás. Então, a polícia militar, a gente tentou saber informações sobre essa ocorrência, o que eles colocaram no boletim de ocorrência, o de fato que aconteceu aqui, porque existe a possibilidade que esse carro que acabou batendo no poste, ele tenha sido furtado. Ou que talvez esse rapaz, ou essa pessoa, essa mulher que estava dirigindo esse veículo, ele estava também fugindo de alguma situação. Mas nada disso a polícia militar confirmou. O fato é que chamou a atenção, principalmente por se tratar de um veículo que foi abandonado. As pessoas disseram que até a batida foi muito forte. Os airbags, eles abriram, né? Que é a função deles mesmo. Os dois, tanto do motorista quanto do passageiro, eles foram ativados, mas não tinha ninguém aqui. E eles também não perceberam que esse carro estaria em alta velocidade, porque eles não escutaram esse barulho dos pneus. Então, são essas as informações. O fato é que trouxe esse prejuízo, essa complicação aí para todos esses comerciantes que chegaram hoje de manhã para trabalhar e não tiveram condições de realizar isso por causa dessa falta de energia. Celeste que trabalha para finalizar os trabalhos. Então, 1.500 casas foram prejudicadas e, nesse momento, só esse trecho aqui mesmo, de uma esquina a outra, onde eles estão trabalhando é que permanece sem essa luz. Eu volto com você aí no estúdio, Polito. Obrigado, Kelly.